E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Eduardo Perazzoli Se você é novo aqui, seja de novo muito bem-vindo, considera se inscrever no canal Deixar aquela curtida se o conteúdo for bacana pra você E eu espero que você vai gostar, porque esse vídeo aqui é um vídeo muito pedido no canal Desde que eu postei a primeira versão dele, eu vou mostrar como eu iluminei a cerimônia basicamente E a festa desse casamento aqui Então é um passo a passo, eu vou riscando aqui na tela, vou te mostrando de onde vem a luz Por que eu posicionei cada LED, cada flash E de maneira bem didática, eu vou te ensinar como eu trabalho E se você gostar de vídeos como esse, eu vou deixar linkado aqui no card O outro vídeo que eu fiz dessa mesma pegada E se você gostar, deixa nos comentários, porque aí eu pego outros casamentos que eu fiz E mostro pra vocês como eu pensei em iluminação e como eu iluminei esses casamentos Só lembrando também que você pode me seguir lá no Instagram Onde eu conto muito a minha vida pessoal, os bastidores Você pode responder a caixinha de perguntas e quem sabe até aparecer aqui no canal com alguma dúvida Que eu posso te ajudar aqui, quem sabe compartilhar e ajudar muito mais pessoas Beleza? E uma última informação antes de ir pro vídeo é que aqui na descrição desse vídeo Tem um link para os meus cursos, tá? Eu tenho alguns cursos disponíveis pra fotógrafos de casamento, pra retratos E quando você tem alguma coisa ali que se você gostar da minha didática, eu tenho certeza que eu posso te ajudar Links na descrição Agora, sem mais enrolação, vou analisar com calma aqui esse casamento Como eu pensei, como eu iluminei, como eu decidi escolher quais luzes que eu ia usar pra essa situação aqui Vambora comigo pra tela aqui do meu iPad Bom, antes de começar a te mostrar de fato a iluminação em si que eu usei em várias das fotos desse casamento aqui Que foi mais ou menos o corpo todo desse casamento Eu vou te mostrar um panorama aqui em geral, tá? Basicamente aqui então, making of de noivo e de noiva Eu tento não usar flash Sempre que possível, nem flash, nem LED Eu tento não interferir na cena atual Se for possível, tá? Geralmente o making of do noivo é que consegue fazer um pouco mais cedo Com luz do dia e tudo mais Então qualquer janela já é uma fonte de luz ali que resolve todos os nossos problemas A noiva, a mesma coisa A não ser que a noiva se arrume num lugar muito fechado e tudo mais E aí o flash rebatido, talvez em cima da câmera mesmo É a solução mais confortável e prática que eu... e menos agressiva que eu utilizo, né? Sempre tomando cuidado de na hora de rebater o flash não apontar pro maquiador, pro maquiador ali Que aí vai ser um incômodo terrível Vamos passar aqui, ó Então foto do making of do noivo Basicamente a gente posicionou ele perto da janela E eu tava usando o quê? Uma 6D Mark II com uma 35 Sigma Art 1.4 Então uma lente clara E aí a gente consegue, né? Uma luminosidade bem legal E não precisa mesmo de flash nesse tipo de condição aqui Ó, pra você ter uma noção, ó Olha aqui do ladinho o... A janela, né? Olha só, o noivo posicionado ao lado da janela Então você consegue fazer fotos incríveis do making of do noivo Com uma porta Acho que era uma porta, inclusive, até Nem era uma janela Mas uma porta, uma janela Se for durante o dia Já é uma luz bem suficiente pra fazer making of do noivo Então eu não vou gastar muito tempo aqui Falando sobre isso Porque é basicamente isso que eu faço Geralmente eu procuro uma janela E se for à noite, já passou do horário Aí mesma coisa Coloca um flash em cima da câmera Rebatido pra um dos lados E vambora Mesma coisa aqui, ó Making of da noiva A gente começa às vezes com básico, assim Então, ó Isso aqui é uma dica Não tem a ver com o assunto do vídeo Que é iluminação Mas uma dica pra você Que sempre fica perdido na hora de fotografar Brinco Perfume Aliança Sapato da noiva Cara, coloca tudo na mão dela Acessório por acessório Olha aqui, ó Eu faço isso A gente coloca todos os acessórios na mão da noiva Faz ali todos os cliques Fica humanizado Você resolve Aproveita ali uma luz de janela Alguma coisa E você faz todos os acessórios de uma única vez Não fica perdendo cabeça É quebrando cabeça, né? Perdendo Não fica quebrando a cabeça Ele tentando achar um lugar Pra posicionar toda vez Se rolar a ideia, beleza Mas se não Essa aqui é uma ótima saída Pra você ganhar tempo, tá? Então, ó Making of de noiva Aqui eu usei o quê? Uma Sony A7 III Na época que eu tava usando Com uma 1635 2.8 Tá? Essa foto aqui Tá em 35mm 2.8 1 sobre 320 Com 3 200 de ISO Então, captando bem a luz ambiente mesmo E às vezes no máximo Ali um flashzinho rebatido Pra dar um preenchimento Alguma coisa Muitos maquiadores hoje Usam em light Softbox Bastão de LED Tudo mais Então você Pode também aproveitar Esses acessórios Do próprio maquiador Da maquiadora Pra fazer as suas fotos No caso aqui A gente só usou Só um flashzinho rebatido Só pra terminar De chegar ali a pele Um pouquinho de nitidez Um pouquinho de contraste Então Não tem uma iluminação Muito sofisticada Nessa foto Então eu não preciso Falar muito dela Beleza? E aqui a gente começa De fato O casamento em si Tá? O casamento Era um lugar Muito, muito escuro Tá? Não tinha iluminação Ambiente quase nenhuma Só ali Os arranjos da entrada E tudo mais Mas basicamente Não tinha muita iluminação Cênica Assim Era tudo muito preto Algumas poucas luminárias E tudo mais Eu tenho um vídeo Aqui no canal Vou listar aqui Em cima do card Também Onde eu mostro Como eu ilumino Um casamento Do começo ao fim Uma cerimônia Entrada Cerimônia Festa É muito didático Lá É um vídeo mais antigo No canal Esse vídeo aqui É mais atualizado Porém aquele vídeo Lá vai dar mais detalhes De como eu posiciono Eu fiz ali um negócio Com um bonequinho E tal Tá aqui em cima No card E você vai curtir muito Assistir esse vídeo também Porque ajuda Se você já assistiu aquele vídeo Você sabe do que eu tô falando E é um vídeo bem legal Chegou muita gente no canal Através daquele vídeo E deixa nos comentários Se você já assistiu aquele vídeo Se você gostou E se você quer mais conteúdos daquele Sei lá Sobre pré-casamento Algum tipo de coisa A primeira coisa que acontece Nos casamentos São as entradas Como eu posicionei A minha iluminação Para as entradas Tá De que jeito Vocês vão perceber O seguinte Olha só Tem Luz vindo desse lado E tem luz vindo desse lado também Tá bom Tem luz vindo dos dois lados Por quê? Porque tinham duas torres de LED Iluminando as entradas Por que eu optei Em usar LED nesse casamento E por que eu opto Usar LED em vários casamentos Porque toda a minha equipe Todos os meus fotógrafos Se forem dois Se forem três Vão utilizar a mesma iluminação Então na hora de editar Fica muito mais fácil Todas as fotos ficam iguais Então perceba Que tem luz dos dois lados Você não vê uma sombra Muito forte de um lado Ou luz muito forte De um outro lado Tem talvez uma diferença de nuance Porque as vezes um LED Tá um pouquinho mais forte Que o outro E acaba acontecendo Mas você vê que Os dois lados Das três pessoas Estão bem iluminados Então aqui no caso É uma luz de LED Tá Aqui do ladinho também Eu vou deixar o exif Dessas fotos aqui Que eu estou mostrando As fotos que eu gastar Mais atenção aqui Eu mostro também A abertura que eu usei A velocidade O ISO É... Para vocês terem uma noção Como isso trabalhou Junto com o LED Então para essa foto Estão iluminando Essas torres de LED De maneira que vão iluminar Sempre o máximo de ângulos Possíveis Tem uma terceira luz de LED Aqui Deixa eu mostrar para vocês Em um outro ângulo Que é bem fraquinha Bem pequenininha Olha só Vou mostrar aqui Numa outra foto Essa outra torrezinha de LED Aqui ó Deixa eu mostrar para vocês Aqui do lado Pera aí Ó Tem uma torrezinha de LED Bem mais fraquinha Deixa eu pegar aqui Ó Bem mais fraquinha Que também está Nesse caso agora Fazendo uma luz de recorde Então aquelas duas torres de LED Continuam aqui ó Do lado de cá Iluminando o casal E eu tenho uma luz Um pouco mais fraca atrás Fazendo luz de recorde Então essas três luzes Eu vou manipular elas Em toda a cerimônia Tá joia Não tem foto Não tem luz de flash aqui Não tem luz Nenhuma Fora as luzes dos LEDs Tá Então eu trabalho muito Com torres de LED Eduardo Qual LED você utiliza? Na época aqui Eu estava usando dois Young Nu Aquilo YN600 Que é um clássico Que muita gente tem Só que depois eu passei A usar Greica Por exemplo Então assim Eu vou deixar na descrição Do vídeo aqui Uma ou duas opções De LED Que fazem muito bem Esse trabalho aqui Com ótimo custo-benefício Então se você não tem Nenhum torre de LED ainda Você pode ver aqui na descrição Se você gostar Esse tipo de trabalho aqui Você vai encontrar na descrição O link De uma ou duas opções De LED ali Que vão te ajudar Na hora de iluminar O seu casamento Tá São LEDs Que funcionam a bateria Que a bateria Tem boa durabilidade Que vão durar bastante tempo Geralmente eu não uso Na potência máxima do LED Lá em 100% Eu vou usar em 40% 50% Então isso ajuda Com que minha bateria Dure mais tempo No casamento Eu não quero que a luz Fique muito forte Pra causar muito contraste Com o ambiente Eu quero só tirar Os noivos da sombra Ressaltar a pele E tudo mais Mas eu não quero Os dois lados São esses LEDs Que fazem iluminação Lembra do LED pequenininho Que eu falei Que ficava mais na frente Ali Que depois no altar Serve como luz de recorte Ele tá bem aqui no cantinho Lógico que tá fora Tá saindo aqui Ele tá bem aqui O meu LED aqui Ele não estaria aqui Ele estaria escondidinho Aqui atrás No outro lado do altar Iluminando aqui E esse outro Meu LEDzinho aqui Ele continuaria aqui No mesmo lugar Iluminando aqui Assim eu teria 45 graus dos dois lados Cobrindo ali A região do noivo É lógico Que um lado da imagem Vai ficar com um pouco Mais de sombra mesmo É normal E isso é bonito Isso não é feio Esse volume Essa tridimensionalidade Acaba sendo uma coisa Muito charmosa Legal pras tuas fotos O que você precisa É de luz Tá Pra causar Essa textura Esse volume Isso vai deixar Suas fotos Muito mais Bonitas Beleza Até então Vamos pra mais exemplos Então aqui eu mostrei Como tá na hora Da cerimônia acontecendo E esse sisteminha Aqui de iluminação Olha que resultado Magnífico Que fica Pras fotos dos noivos No altar Olha só Eu tenho luz Deixa eu pegar aqui Do ladinho Eu tenho luz Vindo do lado de cá Eu tenho luz Vindo do lado de cá E eu tenho aquela Torrezinha de LED Lá atrás Bem pequenininha Fazendo ali Esse brilhozinho Aqui no rosto dele Aqui no ombro Aqui no cabelo Um pouquinho É o terceiro LED Que fica lá atrás Então eu consigo Manipular a situação Com três torres de LED Foi assim que eu Iluminei esse casamento Inteiro Tá bom? Pro vídeo não ficar Muito longo Me digam Se vocês acham Que os vídeos Do canal são muito longos Se eu preciso encurtar Deixa nos comentários Se vocês gostam Da didática Porque talvez Eu tento explicar demais Às vezes eu repito Pra ficar bem gravado E acaba que os vídeos Ficam um pouquinho longos Mas me contem Nos comentários Se vocês gostam Da didática Aqui do curso Do curso Do canal do YouTube Que não deixa de ser Um curso também Mas eu preciso saber Esse feedback Que vai ajudar O canal a melhorar Tá? Uma outra coisa Muita gente Que assiste os vídeos Frequentemente Não são inscritos No canal Às vezes eu sei A gente esquece Às vezes Porque a gente começa A ver conteúdo E daí o YouTube Começa a mostrar E você vai vendo E quando você viu Você esqueceu De se inscrever no canal Faz essa força Pra gente Porque a gente gasta Um tempo Energia Equipamento E tudo E a única coisa Que eu peço Pra você É se inscrever no canal E curtir os vídeos Comentar Porque isso é a força Que você Não só pra mim Pra todos os produtores De conteúdos Que você siga Siga os produtores Que você consome o conteúdo Tá? Vamos voltar pro vídeo Vamos lá Mais uma foto Ó Mais uma vez aqui Você percebe Que tem luz Praticamente de todos os lados Então a gente cobriu Todos os cenários Ali com luz Beleza A cerimônia inteira Vai ser com esse padrão Olha que não importa A foto que a gente vai fazer Sempre tá muito bem iluminado Porque os três pontos de luz Eles sempre estão conversando Entre si Então um tá numa ponta Outro tá em outra Outro faz aqui na frente A luz de recorte E aí a gente consegue Englobar uma luz ali Bem legal Você percebe aqui Bem certinho no rosto dela Que você tem Uma luz mais forte Vindo do lado de cá E uma mais forte Vindo do lado de cá Resultado Das várias Né? Das três Não vai várias Das três torres de LED Que estão vindo aqui Pra ela Então qualquer lado Que você vire Que ela vire Vai tá bem coberto Beleza? Vamos partir Pra mais fotos lá Vamos ver aqui do lado Ó Mesmo caso aqui Bem iluminado Em todos os ângulos Tá? Ah Eduardo Mas deu uma sombrinha ali Debaixo do olho dele Cara isso não me incomoda Até porque eles não tinham Luz nenhuma Tá? Sombra faz parte da imagem Ele tem um rosto mais marcado Mesmo os ossos bem Protuberantes ali O olho mais fundo E isso é normal Perceba que a noiva aqui Não tem sombra nenhuma Lógico A posição dela tá melhor ali Mas É muito da Né? Não tem como a gente Fazer uma foto De estúdio Controlado Em um ambiente Que não é controlado Como um casamento Então já Tira essa neura Da sua cabeça Tá? Eu tenho 15 anos De experiência Mais de 500 casamentos E nem o noivo meu Reclamou Porque achou Que a foto ficou com sombra Não Eu faço o melhor possível E os noivos entendem Que era a situação real Que estavam vivendo No casamento deles Próximas fotos Aqui voltou pra começo Né? Vamos ver agora Aqui a parte da saída Tá? Então aqui ó Aqui a noiva entrando ainda Tá tudo certo Perceba que ainda tem o LED Lá atrás Então o que a gente fez? O LED que tava virado pro altar Lá atrás Quando começaram a se posicionar ali Eu pego aquele meu LED Que tava lá atrás do altar E trago ele um pouco mais pra frente Ali no começo do corredor Pra ele ficar mais perto Dos noivos Dos padrinhos que vão sair E tudo mais Porque esse LED aqui É bem importante Como luz de recorte Pra iluminar a mão De quem levantar as mãos O cabelo da noiva Tem um leve Um contornozinho aqui Nos noivos Que é recatado pra luz Que vem de trás A luz de recorte Eu acho mais buita Até que a luz principal Então aconteceu isso aqui Na hora da saída Né? O LED lá atrás E Você vai perceber muito bem agora Que Tem uma luz forte Vindo daqui Ó Como você percebe ela Olha esse Padrinho que tá bem iluminado A mão dele tá bem iluminada Os noivos Estão bem iluminados Se você perceber Deixa eu fechar aqui novamente E eu der um zoom Você percebe pela sombra No rosto deles Que a luz vem De cima pra baixo Você percebe por a sombra Aqui ó Debaixo dos narizes Debaixo do pescoço Essa luz É uma das torres de LED Que o meu segundo fotógrafo O meu assistente de luz Ele pegou lá E ele tá acompanhando Por fora do corredor Iluminando o casal Enquanto o casal vem Tá? Isso é uma coisa Que você consegue Quando você tem Mais pessoas te ajudando Se você tá sozinho No casamento Eu te aconselho Que quando você perceber Ali que os padrinhos Começaram a sair Pega uma torre de LED Leva lá pro final da igreja Pra iluminar também Os noivos de frente E aí você vai ter quase O mesmo sistema de luz Das entradas do casamento Eu nunca recomendo Você fazer um casamento sozinho Porque eu acho Que é muito perigoso Se você passar mal Ou acontecer alguma coisa Noivo fica sem foto Eu recomendo sempre Você levar alguém Um assistente Alguém que tá começando Leva seu namorado Namorado Seu marido Seu esposa Alguém pra te ajudar Pra auxiliar E nessa hora Pode ser um recurso importante Ali pra carregar um tripé Pra te ajudar com a luz E você só se preocupar Em fotografar Tá bom? Então na saída Vou te pegar uma outra foto Aqui de saída Ó Mesma coisa O LED tá lá no fundo E eles estão bem iluminados Também aqui na frente Por outro LED Que também fazia parte Lá do nosso altar Fim de cerimônia Eu prefiro usar o flash Nesse caso Tá? Então essa foto aqui Ela é feita com um octabox Com um flash Eu levo um octabox Menor que eu tiver disponível Pra não chamar Atenção no casamento Eu tenho um octabox Aqui o meu menor Hoje é de 90 centímetros Porque eu faço hoje Menos casamento Do que eu fazia antigamente Mas teve uma época Que eu tinha um octabox De 40 centímetros Tem uns da Godox De 60 centímetros Que são bem legais Pra casamento Um softbox Mais quadradinho Que ele dobra Não chama atenção Na hora das fotos Você abre Coloca um flash E consegue iluminar Então nessa hora aqui Eu estou fotografando Com um flash Apenas Tá? Você pode ver Que eu não coloquei luz de recorte Eu não coloquei luz no fundo O ambiente está matado mesmo A ideia era Destacar mais os noivos Então pra essa foto aqui Eu só utilizei uma única fonte de luz Que é um softbox Nesse outro retrato aqui Da noiva Olha só Mesma coisa O softbox No meu caso aqui Um octabox no dia Qual a diferença Eduardo? Olha Tem diferença assim técnica Poderia fazer um vídeo sobre isso Mas na real Na hora de fotografar Um retrato de casal Não vai ter uma diferença Tão gritante assim Então usa O difusor O modificador Que você tem aí Disponível Pra fotografar Ah eu tenho um soft Tem que comprar um octa? Não Não precisa Então usa o que você tem Aqui basicamente É uma das luzes Que eu mais gosto Que ela é posicionada Bem em cima Da noiva Lógico Fora da cena Apontando pra baixo Você perceba Pela sombra No nariz dela Aqui assim ó Que é uma luz chamada De Paramount Ou Butterfly Ela causa essa sombrinha Aqui em efeito de Parece uma mariposa Embaixo do nariz Ela vem bem de cima Pra baixo É a luz que eu mais Gosto de fotografar Então meu assistente Segura o octabox Lá bem em cima Da noiva mesmo E é a luz que eu mais Gosto de fotografar E também Nessa foto aqui Eu só usei um octabox Deixei minha velocidade Abertura e ISO Compatível Pra também pegar A iluminação ambiente E configura o meu flash Pra potência Que eu vou equilibrar ali Então sempre bem fraquinho Se você fizer o modo manual Vai ser bem fraquinho A carga aqui Um barra 32 Um barra 64 Dependendo do teu flash Mas eu recomendo O flash em TTL Se você não domina TTL Tem um vídeo aqui no canal É só você procurar Na busca do canal lá Flash em TTL Que eu mostro Muita coisa Sobre flash em TTL E como você pode fotografar Em TTL sim Porque é muito bom E ajuda muito Em alguns casos O vídeo tá ficando gigante Já tá Deixa eu desligar aqui Chegamos na hora da festa Então Na hora da festa Até separei uma foto aqui Que é legal Olha só Eu estou fotografando Aqui Tá Essa foto tá com ruído Aqui e tudo mais Porque eu exportei ela Em não tão alta resolução Pra gente ganhar agilidade aqui E só pra mostrar pra vocês E vocês vão ver O meu assistente Aqui do lado O Renan Segurando um monopé Com um Octabox Pequenininho E um flash Se meu Octabox É grande demais Nessa hora Eu não vou usar Nenhum modificador É só o flash mesmo Fora da câmera Com meu assistente Me acompanhando Sempre apontando 45 graus E em TTL Aqui eu gosto de TTL Porque a luz muda muito Da pista Do DJ Então eu vou usar Sempre flash Em TTL E aí a gente tem Fotos como essa aqui Por exemplo Um casal bem iluminado Com flash em TTL E o nosso LEDzinho Lá atrás Cuidado com o LED Nessa hora Os DJs Geralmente não gostam Que você usa LED Na pista de dança Principalmente quando ele Tem muitas luzes Então os DJs não gostam Não arrumem crânica Com o DJ O DJ tem que ser Seu amigo Então evite utilizar LED na balada Na hora da dança Eu até falo com o DJ Que eu vou colocar Por causa da filmagem Do vídeo e tal Ele até entende Mas é o mínimo De tempo possível A maior parte do tempo Eu vou usar flash Mesmo fora da câmera Em TTL Que é o modo mais seguro Mais prático E onde eu não incomodo Ninguém Nem a pista de dança Nem o DJ Então ele só dispara Para fazer a foto E fica apagadinho Tá bom? Olha só Aqui um bom exemplo Do flash disparado Fora da câmera Com meu assistente Com um difusor Com um modificador Que no caso Era um softbox Veja bem Deixa eu pegar aqui Que como eu não estou usando O flash da câmera rebatido O flash vem de fora O flash ilumina O casal De maneira bem legal Deixa eu pegar aqui Ilumina o casal De maneira bem legal E não agride Aqui o primeiro plano Então ele não estoura Aqui nas folhas Na decoração No bolo Como ele está fora da câmera Lá perto dos noivos Ele vai direto dos noivos Esse é um segredo Para você deixar Sempre as fotos bem bonitas Lembra das torres de LED Que estavam comigo No casamento Elas me acompanham Nesse momento Essa luz aqui Que está vindo aqui No cabelo dela E tudo mais Dá para ver aqui no meio Até a pontinha do LED Escapando É ele que faz a luz de recorte Que destaca os noivos do fundo Que não faz o cabelo dele Misturar com o fundo E é todo charme Eu mostrei uma foto aqui Do ladinho Onde eu mostro em detalhes Aparecendo do LED Essa foto aqui É uma foto que acabou escapando Eu podia ter baixado Um pouquinho mais a câmera ali Mas foi legal Para servir de exemplo Como o flash Com um modificador legal Em conjunto com o LED Dá para você fazer fotos Incríveis no casamento E aí você salva Você não depende mais Do casamento Você faz a tua luz Em todos os momentos Olha só Mais um exemplo aqui Do nosso LED Na hora De jogar o buquê O LED está iluminando As pessoas ali Porque se eu uso Um flash TTL Digamos assim Rebatido para o teto É muito forte Ele vai estourar Toda a cena E ele não vai chegar Suficientemente bem Lá nas meninas Que estão para pegar o buquê Na galera para pegar o buquê Até tinha um homem no meio ali Não vai chegar na galera Para pegar o buquê Então eu preciso iluminar ele De alguma forma Pode ser um outro flash Numa outra toy Eduardo Eu não posso dar um flash Em vez de LED? Pode Use o que você preferir Eu estou te dando exemplos De sets de iluminação Ah eu não gosto de LED? Pode usar flash Em todos os casos Que eu mostrei aqui Você pode substituir o LED Por flash E disparar remotamente No caso aqui Eu deixei um LED Para iluminar ali As pessoas de forma Bem bacana Eu consigo identificar Todo mundo na cena E a noiva E a noiva está bem iluminada Ali com o meu flash Ou rebatido Ou com o meu assistente Eu não vou lembrar o fato Agora certinho Como estava essa foto aqui Mas a ideia é essa Uma luz para iluminar as pessoas Outra para iluminar a noiva E olha O mesmo LED Que estava aqui do ladinho Ele já ficou ali perto A noiva desceu Com o buquê E a gente fez um retratão Com todo mundo ali De forma bem legal Bem iluminado Basicamente porque Em muito tempo Em muitas horas do casamento Eu vou usar isso aqui Olha que foto linda Sem agredir O cenário do casamento Por quê? Porque eu estou usando LEDs pontuais Iluminando quem realmente importa E aí eu controlo A intensidade do LED Com o resto do ambiente E eu posso entregar Uma foto para os noivos Que eles estão Muito bem iluminados Estão aparecendo na foto E o ambiente está Com a cor que ela escolheu Com o decorador As referências dela Como ela está vendo No dia lá A gente iluminou bem O casamento Sem interferir de fato Na decoração alucênica Esse vídeo ficou Muito mais gigante Do que eu imaginava Espero muito Que você tenha gostado Gostou de conteúdos Como esse Mais uma vez Inscreva o canal Deixe nos comentários Deixe um like Me ajuda muito Compartilhe nos grupos De fotógrafos Todo mundo tem um grupo De fotógrafos Manda esse vídeo lá Fala que conteúdo legal Isso me ajuda bastante Tá bom? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau! 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 Tchau!